Hoje eu vou mostrar pra vocês este mini PC com Ryzen 7, desempenho insano e que ainda dá pra comprar sem o remessa conforme. Tá curioso? Vem comigo! E aí, entrados! Aqui é o Jefferson e hoje eu vou mostrar pra vocês este mini PC aqui da MaxTang FP750. Nesta versão aqui vem com Ryzen 7 7735HS, lançamento deste ano, tem desempenho insano e a placa integrada dele tanca diversos jogos acima dos 60FS. E melhor de tudo, a MaxTang ainda não está trabalhando com o remessa conforme e você consegue comprar ele naquele modo antigo lá, que vai passar pela Receita Federal e pode ser no modo aleatório, pode ter taxa como não pode ter taxa. Esse daqui passou sem taxa, vou deixar pra vocês aqui o código de rastreio aqui na parte de baixo. E agora vamos dar uma olhada nesse monstrinho. E na parte do design aqui, o mini PC é feito todo em alumínio na parte lateral e na parte superior e inferior tem esse acabamento em black piano, deixando o design bem sóbrio. Ele é 13x13cm com 5cm de altura, lembra bastante até uma TV Box pelo tamanho. Bem prático, bem portátil e bem menor que um Mac Mini. Na parte da frente da esquerda para a direita nós temos conector P2 que funciona para microfone e fone de ouvido, duas USB 3.2 Gen 2, também temos USB Type-C aqui, eu não sei a velocidade, não encontrei essa informação, só encontrei que ela funciona também como saída de vídeo e temos aqui o botão Power. Na parte traseira temos conector de alimentação, duas USB, uma 2.0 e outra 3.2 Gen 2, porta de LAN 2.5 GHz e duas HDMI 2.0. Na parte interna nós temos dois slot DDR5 fazendo dual channel, que é o melhor para esse processador. Também temos slot M.2 PCI 4.0 para o SSD. Embaixo do SSD aqui nós temos o slot Wi-Fi, que tem Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E. Pena que não temos um segundo slot M.2 como encontrado em outros mini PC. No quesito BIOS aqui nós temos um formato padrão, mas tem muitos recursos avançados aqui, vários ajustes tanto de memória quanto de CPU. Eu vou mostrar para vocês aqui os atalhos rápidos, para vocês dedicarem 4 GB de memória aqui para a placa de vídeo. Isso dá um ganho em alguns jogos. Se você optar pela versão 32 GB, eu recomendo você deixar 8 GB dedicadas para a placa de vídeo. Aqui como só temos 16 GB, eu vou deixar com 4 GB. Este modelo de mini PC vem com Ryzen 77735 HS. É um processador que já tem 8 núcleos e 16 threads e vem aqui com um turbo até de 4.75 GHz. Também temos a informação aqui que ele tem 16 MB de cache L3 e 4 MB de cache L2. E o nosso consumo varia de 35 a 54 watts e ele já vem na arquitetura de 6 nanômetros da TSMC. Também temos a informação aqui que ele é DDR5 e LPDDR5 com dual channel, dois canais de memória, que tem uma vantagem para a parte de GPU. Também temos a informação de PCI 4.0, que é outro ponto muito importante. E também a informação da GPU, que é uma Radeon 680M com 12 núcleos e sendo uma das mais potentes do mercado. E uma informação muito importante aqui para vocês, que nós não temos problema com drives nesses mini PC. Eu sei que há algum tempo atrás alguns canais receberam mini PC para testes e sofreram bastante com drive. Mas na ocasião aquelas CPUs eram lançamentos e a AMD não tinha soltado drive atualizado. Esses CPUs aqui já estão há algum tempo no mercado e já temos diversos drives em relação a esse daqui, que foi lançado hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo. Então na parte de drive nós não temos problema, tanto na parte também do Windows não temos problemas com drive genérico. Então nesse quesito eu não sofri problema com esse mini PC e nenhum dos outros que passou aqui no canal. Outro ponto muito importante é esse aplicativo chamado Universal Tuning Utility. Ele funciona tanto para AMD quanto Intel e ele é um aplicativo muito importante. Afinal, como nós estamos usando uma CPU de notebook, o Windows entende que está em um notebook e ele sempre fica no modo de baixo consumo, limitando o desempenho da nossa CPU. E com esse aplicativo nós vamos tirar essa limitação. Vocês vêm aqui no modo ProMade e coloquem no modo Performance. Ele só vai tirar a limitação do Windows e deixar para trabalhar na melhor performance possível. Também temos aqui o modo Extreme que ele vai fazer o overclock, mas daí é por sua conta e risco. No modo Performance nós não vamos alterar nada na CPU, só vamos tirar a limitação que o Windows nos impõe. E chegando na parte dos benchmarks, o nosso SSD PCI 4.0 nos entregou 5.300 MB de leitura e 3.960 MB de escrita. Desempenho muito bom e caso você queira colocar SSDs mais rápido até 7.200 MB, ele também dá suporte. E indo para os benchmarks de CPU, no SignBench R15 nós temos 1.880 pontos, no SignBench R20 deu 4.340 pontos, no SignBench R23 nós temos 1.500 pontos para single thread e 11.038 pontos para o multi-thread. E no novo SignBench 2023 nós temos 90 pontos para o single thread e 655 pontos para o multi-thread. E agora chegamos em uma das partes mais aguardadas desse teste, que é o teste em jogos. O primeiro game aqui rodado é o Warframe, um jogo que ainda tem uma base bem grande de jogadores. Nós colocamos todas as configurações no mínimo em 1080p e a nossa média de FPS ficou na casa de 190 a 210. Então aí para você que é apaixonado por esse game, saiba que ele vai rodar tranquilamente. E você consegue ainda aplicar diversos filtros gráficos até chegar na casa dos 60 FPS. Então aqui esse game rolou muito bem e para você que é fã desse jogo, esse mini PC vai empurrar tranquilamente. E agora vamos falar do nosso querido CODzinho. Colocamos todas as configurações no mínimo em 1080p e FSR no modo Performance. E a nossa média de FPS ficou entre 50 e 60. Eu sei que para muitos de vocês não vai ser tão interessante, mas para um jogador casual já vai dar para se divertir bastante. Eu sei que futuramente vai ter mais patches de otimização, tanto por parte da AMD quanto por parte da produtora. Então logo logo aí nós podemos ter uma média acima dos 60 FPS com facilidade. E partindo agora para o CS2, que é o novo game aí da Valve e da Steam. Esse daqui está rodando tranquilamente. Coloquei na mesma configurações que eu usava no CSGO, que é literalmente as mínimas possíveis. E aqui nossa média de FPS girou entre 100 e 120. Então mesmo para jogadores mais aficionados, aqui você pode participar no competitivo sem problema algum. Outro game que também tem um modo competitivo aí bem interessante é o Fortnite. É um jogo amado por muitos e é odiado pelo resto. Mas aqui no Geek Antenado a gente gosta dele porque ele tem uma jogabilidade bem interessante. E aqui nossas médias de FPS virou sempre acima dos 80, dando alguns picos até de 200 FPS. Só que aqui o Fortnite é um dos games que mais dá essa variação brusca de FPS. Você está rodando o mapa, em alguns determinados momentos está a 200 FPS e logo ele já cai para 70, 80. E em outros games essa queda não é tão brusca. Fortnite aí é o único que aconteceu isso. Mas mesmo assim, acima aí dos 80 FPS já é jogável tranquilamente. Outro game que foi mamão com açúcar aqui para o mini PC foi o Genshin Impact. Coloquei todas as configurações no mínimo 1080p e instalei o aplicativo de desbloqueio de FPS. Já que o Genshin Impact ele é travado em 30 ou 60. E aqui nós conseguimos uma boa média sempre acima dos 70 FPS. Então o Genshin Impact aí rodou tranquilamente. Eu sei que para muitos de vocês o Genshin Impact não parece um game que tem tanta qualidade gráfica assim para exigir do hardware. Só que é um jogo de mundo aberto. E isso pesa bastante na CPU e GPU. E para fechar o teste de jogos, vamos para os emuladores. O primeiro emulador aqui é do PS3. E este aqui não tivemos dificuldade. Todos os jogos o mini PC sempre conseguiu entregar a taxa máxima de FPS. Já que diversos jogos de PS3 são bloqueados em 30 ou 60 FPS. Mas todos os games aqui ele conseguiu rodar com a melhor configuração gráfica sem problema nenhum. Sem drop de FPS. E para finalizar vamos para o emulador do Nintendo Switch. Só que antes eu quero que vocês olhem ali no lado esquerdo superior a nossa porcentagem de uso da CPU e da GPU. Vocês irão notar que tem uma variação muito grande de utilização. Isso se deve às versões deste emulador. Eu estava utilizando aqui um emulador datado de 2022. E com esse último game do Zelda aqui eu conseguia rodar a 60 FPS tranquilamente. O único detalhe é que aquele emulador foi lançado antes do último jogo do Zelda. E tinha várias partes do mapa que ele crachava. E eu atualizei para a última versão. Só que aqui com essa última versão eu não consigo passar dos 30 FPS. Então eu acredito que se você der uma fuçada na comunidade do emulador. Você vai conseguir achar vários patches de atualização e de ajustes para conseguir tirar 60 FPS nesse emulador com o mini PC. Já que nós vimos até o momento que esse mini PC é bem capaz. E eu não poderia esquecer da parte de produtividade. Como esse mini PC se sai para trabalho. Aqui utilizando o software Adobe Premiere que é um dos mais utilizados no mundo para edição de vídeo. Tanto profissional quanto amador. Nós conseguimos um desempenho que se destaque entre os mini PC. Aqui nós conseguimos fazer 30 segundos de renderização para cada 1 minuto de vídeo. Sua GPU integrada também carregou todas as minhas correções de cores e transições sem gargalo algum. E isso tudo em arquivos 4K gerado pelas nossas câmeras profissionais. Também outro ponto que se destaca aqui é o seu SSD PCI 4.0. Onde carregou esses arquivos gigantescos muito rápido para dentro do Adobe Premiere. Em fração de segundos eles já estavam todos carregados e aptos para edição dentro do Adobe. E para quem quer comprar esse mini PC aqui para trabalhar com Corel, edição e modelação 3D, edição de foto, edição de vídeo. Ele também vai se sair muito bem. Já que o Adobe Premiere é um dos mais pesados do mercado. E Jefferson vale ou não vale a pena esse mini PC? Galera o preço dele está na casa de R$ 2.000, R$ 2.100. Nessa versão R$ 16.512 que nós pegamos. É um preço bem interessante. Configuração semelhante de outras marcas dentro do AliExpress. Sempre está com um preço maior. Só que a vantagem é que não tem o remessa conforme lá direto no site da MaxTang. Então vale bastante a pena aí se você ficou interessado. Outro ponto que eu vou comentar aqui também é que esse mini PC tem um desempenho muito interessante. Eu sei que quem é profissional, está pensando em comprar um mini PC, sempre vem os Mac Mini como uma das melhores opções. Esse daqui faz frente ao Mac Mini M3 que acabou de ser lançado não faz poucos dias. Então aqui você ainda tem muito desempenho com um preço bem mais em conta. E logo logo eu trago um comparativo aqui com o Mac Mini que finalmente o nosso Mac Mini chegou aqui no Brasil. Então se você está procurando um mini PC com bom desempenho, sem gastar muito, essa daqui é uma das melhores opções tanto no Brasil quanto no mercado internacional para você comprar. E caso você não tenha tanta grana ou não quer investir tanta grana, tem a versão com o Ryze 6 e 600H que já tem um desempenho insano com uma GPU integrada muito potente. E você vai economizar alguns dólares aí. Então se você ficou interessado, todos os links deles estão aqui na descrição. Se nós conseguimos algum cupom de desconto também vai aparecer aqui embaixo. E valeu!